Júvaldo com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, agora 1 hora e 10 minutos, voltamos né, obrigado você que está mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho trago a foto do seu prato, trago a sua participação aqui, lembrando que hoje tem quanto? Ontem saiu, a Gran saiu, saiu para a nossa amiga, a nossa amiga falou, tá bom, 200, ok, ganha aí, tá bom. Então hoje tem 100 reais para você que está acompanhando o nosso Bande Cidade. Mande a sua mensagem, eu quero você participando já já. Eu vi que tem uma mão segurando o telefone para você, você não tem mão, então você está recebendo uma mãozinha né? Esse óxido suja em mão. Bom, vamos falar sério nesse programa? Você sabe que a gente está aqui de olho nas eleições municipais, né? Então está na hora de trazer mais pesquisa aqui para você no nosso Bande Cidade. Bande Eleições 2024, preparados então? Vamos trazer a mais uma rodada da pesquisa Paraná da intenção de votos para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Alô, Aparecida de Goiânia! Bom, a gente vai trazer para você três cenários, eu quero que você preste bastante atenção, lembrando que toda vez que você está de olho aqui no nosso Bande Cidade, você vai ficar atualizado sobre as últimas pesquisas, dessa vez a última pesquisa aí desse Instituto. O primeiro cenário é o espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados e nesse cenário os números são esses, olha só. No cenário espontâneo em Aparecida de Goiânia, o professor Alcides tem 22,7% da intenção de voto. Leandro Vilela tem 22,4%. Nesse cenário, eles estão tecnicamente empatados. O William Panda tem 3,8%. 46,8% não sabe ou não respondeu. Brancos e nulos somam 4,1%. Outros nomes citados, 0,3%. Bom, então a gente trazendo esses números para você, a gente, o que se desenha em Aparecida de Goiânia é um segundo turno. Agora a pesquisa Paraná traz o cenário estimulado. O que é o estimulado? Quando o nome dos candidatos são apresentados aos eleitores e nesse cenário os números são esses, olha só. No cenário estimulado, Leandro Vilela tem 40%. Professor Alcides tem 38,2%. Nesse cenário eles estão empatados tecnicamente. O William Panda tem 9,9%. Dos 5,3% dos eleitores não sabem ou não responderam. Brancos e nulos somam 6,6%. Bom, mais uma vez então indica a possibilidade no cenário estimulado também de segundo turno. A pesquisa também perguntou ao eleitor de Aparecida de Goiânia sobre a rejeição de cada candidato e os números ficaram assim. Quando o assunto é rejeição estimulada, 30,9% rejeitam o William Panda, 29,6% rejeitam o professor Alcides e 25,4% rejeitam o Leandro Vilela. 20,4% não sabem ou não responderam. 6,8% poderia votar em todos. É isso, gente. Então, ó, essa é a última rodada do Instituto Paraná, a gente trazendo pra você do Paraná Pesquisas. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você também uma outra pesquisa dessa vez de senador Canedo. Mas essa pesquisa aqui em Aparecida de Goiânia foi realizada no dia 25, do dia 25 ao dia 29 de setembro e ouviu 740 entrevistados. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,7% percentuais, né, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE com o número 07996 barra 2024. A gente continua falando sobre eleições. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso no Brasil, a não ser, por quê? A não ser que o pessoal suba o UTP, mas é por conta de embriaguez, né, se for flagrado em caso de condenação por crime inafiançável. A reportagem na tela do Banco de Cidade. Tá chegando o dia da eleição. E o título de eleitor, tá na mão? Não sei, faço ideia. Em algum lugar, junto com o documento, nas pastas, guardado. Não lembro, rapaz. Para quem não encontrar o título de eleitor, é possível votar com o título eleitoral eletrônico ou um documento com foto, desde que o eleitor saiba exatamente o local de votação e o número da sessão eleitoral. Para garantir o direito do voto, desde esta terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso no Brasil, a não ser em situações de flagrante ou para quem for condenado por crime inafiançável. Mesmo assim, cada caso será levado para um juiz que irá analisar a legalidade da medida. A restrição de prisões vale até o dia 8 de outubro. O eleitor também pode entrar em contato com a justiça eleitoral, caso tenha o direito de votar ameaçado por pessoas ou empresas. Aquele cidadão que se sente ali, que sofrendo uma ameaça física ou moral, ele pode recorrer ao juiz eleitoral e pedir esse salvo conduto para que ele tenha garantido o direito de voto dele no dia das eleições. E quanto à lei seca, alguns estados já decidiram que não irão implantar a medida, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia das eleições. É o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já em Sergipe, Piauí e Maranhão, a lei seca será aplicada. Esse negócio da lei seca também é de muito de cada um, né? O cara que quer votar tem que ter responsabilidade de não beber e ir lá votar, né? Não é cada um, é cada um. Bom, você vai continuar acompanhando, daqui a pouquinho eu trago pra você mais uma rodada de pesquisas, dessa vez de Senador Canedo, eleições 2024, você vê primeiro aqui. Já, já, então, Senador Canedo aqui pra você que tá acompanhando o nosso Bande Cidade. Deixa eu mandar o seu abraço, você que tá de olho no nosso Bande Cidade, obrigado pela sua audiência. Quem é que tá comigo? Boa tarde, hoje eu ganho o Pix do Carneirinho e a Cristina Rosa apareceu em Goiânia, prato na mão, olho na televisão, mandou foto, tá bonito, hein? Obrigado a você que participa com a gente, que interage, é o povo participando, mandando mensagem. Muito obrigado, a foto tá bonita, um arroz aí. Paulo, como é que é o nome desse arroz? Biru Biru? É o Biru Biru. O cliente também não sabe de nada. Paulo, me chamo David. David, estou ligado no Bande Cidade, quero ganhar o Pix do Carneiro, tá lá. Ih, rapaz, o dele tá no hospital. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidrança eu vi. Melhoras pra você. Não sei se ele tá no hospital, não. Pá, por que que você falou hospital, Caio? O cara tá no hospital. Onde é que o Caio tirou isso? Às vezes não, ué. Às vezes ele tá num restaurante discreto. Então tá, meu irmão, brinca. Foi meu diretor que falou, tá no hospital. Boa tarde, meu amigo, companheiro de todas as tardes, Paulo Caio. Meu almoço hoje é simples. Estou aguardando vocês aqui, Brisas da Mata, pra fazer a matéria da falta de médica. Pois é! Ô, Caio, meu, vou falar com meu diretor, porque aqui o Dan é ao vivo. Caio, você tá sabendo desse negócio da falta de médica lá no Brisas da Mata? Estamos, por isso que eu deixei aparecer aí, porque vamos lá. Ah, a gente vai lá, então. Vai. Vai. Que dia? Chama o carneiro. Nós queremos mostrar, a gente vai aí sim, viu? Se não for, você me fala que eu vou puxar a orelha do cara. Ei, rapaz, olha isso, hein? Você quer o quê? De skin? De skin de carne é bom, hein? Ei, mais uma chipa. Olha o suquinho. Ele é de caju. Ei, bom demais. Obrigado você que tá de olho no nosso Bande Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro. Tudo bem com vocês? Gostaria de participar do Pix do Carneirinho? É a Sheila. Ô, Sheilinha, beijo pra você. Bota o prato da Sheila aí, é prato da mão. Olho na televisão, tá bonito, olha. Tem uma carninha ali, um arrozinho, uma carninha de porco. Ei, fala aí porco, aquele porco morreu. Aquele que nós mostramos ontem aqui. Mas deixa eu falar, essa é uma outra história. Tem mais gente aqui na tela do nosso Bande Cidade. O que é isso? Paulo, olha aí a substituta do Carneirinho. Fica esperto não, viu, Carneirinho? Pouco zoiuda, né, mãe? Tá aí, na tela do nosso Bande Cidade. Será que... Tem o... Concorrência, irmão. O mercado, ele é voraz, tá ligado? O mercado, ele é visceral. O que que é isso? Você quer dizer que não tá nem aí, é? Fica brincando, viu? Eu não sei o que é que você... Você tá achando que é servidor público? Você é muito doido, né, velho? Você é muito doido. Muito obrigado. Gostei do substituto. Ou da substituta. Olha o Carneirinho lá. Foi lá na nosso suíte, tirou de cortar. Um abraço, viu, pra você que mandou, Edna. Edna Barbosa, tem mais gente. Bom dia, Paulo Carneiro. Estou com fé que eu vou ganhar o Pix do Carneirinho. Mandou foto aí, valeu. É prato na mão, olho na televisão. Olha o povo descobrindo o nosso Bande Cidade. Boa tarde, Jornal Sucesso. Esse Carneirinho é um barato, ele é muito competente. Tudo que faz da próxima vez que você faltar, ele apresenta o jornal. Vai ser um sucesso. Tô esperando o Pix do Carneirinho e a Viviane. A Viviane, pressão minha, ele tá querendo me derrubar, a Viviane. Você sentiu isso também? A próxima vez você sai, ele já apresenta. Vai ser um sucesso. Daqui a pouquinho eu vou te contar uma outra história. Olha só a criatividade desse traficante. Quer dizer, ou não, né? O cara escondia a droga no congelador, na panela. Tinha várias porções espalhadas pela casa. Olha lá, no meio da lasanha, perdigão, tinha maconhão. E aí a casinha dele caiu, né? E aí, além de tudo, ele ainda entregava a droga ao delivery. Aí muita gente, qual que é o número? Eu vou te contar essa história já já, não saia daí. É pato na mão, olho na televisão. A gente volta já. Na sala de cirurgia, pela vidra se eu via. Você sofrendo a sorrir de seu som.